Olá, eu sou o Alex Lima, sou professor de eletrônica e a partir de agora nós vamos dar continuidade ao nosso treinamento de eletrônica básica. Nesta segunda aula nós vamos estar conhecendo tipos de correntes elétricas, ok? Corrente elétrica, antes da gente estar conhecendo os dois tipos de corrente elétrica, vamos entender o que é a corrente elétrica. Como o nome sugere, corrente dá o entendimento que é algo que percorre, exatamente isso. A corrente elétrica são elétrons que circulam num circuito, seja ela de forma ordenada ou seja eles de forma inconstante. Ou seja, são elétrons que percorrem um circuito de forma contínua, de forma alternada, de forma aleatória. Bem, para o nosso entendimento prático, eu vou usar aqui uma figura de linguagem ao qual vai nos facilitar o entendimento do que é a corrente elétrica. Imagine que esses elétrons que percorrem um circuito, que circulam, que passam de forma corrente, imagine que são pessoas, tá? Pessoas que estão andando em um circuito, e essas pessoas andam em fileira, uma atrás da outra, de mãos dadas, tá? Vamos imaginar dessa forma para a gente compreender o que é a corrente elétrica. Vamos imaginar que nós temos um circuito, né? Um determinado percurso, e um grupo de pessoas, ou seja, diversas pessoas, vão circular, vão fazer o trajetório de mãos dadas. E eles vão começar a andar de mãos dadas. Sendo que, em algum momento, eles podem andar de forma uniforme, linha reta, sem variar para um lado, nem para o outro. Todos vão andar de forma contínua. Ou, eles podem, em algum momento, essas pessoas que vão fazer esse percurso, eles podem passar de forma alternada, ou fazendo zigue-zague, ou andando de um lado para o outro, dançando de um lado para o outro. De qualquer forma, não importa. O que importa é que essa corrente, esse percurso, essas pessoas vão transitar por esse percurso e concluir o percurso. Assim é a corrente elétrica. Eu dei essa figura de linguagem para que possamos entender, porque é dessa forma que funciona uma corrente elétrica. Dentro de um equipamento elétrico ou eletrônico, existem elétrons circulando por um determinado circuito. E isso se chama corrente elétrica. São os elétrons que percorrem, que circulam, que andam de forma incorrente, dentro de um circuito de um aparelho elétrico ou eletrônico. Vamos lá. Existem dois tipos de correntes. A corrente contínua, identificada aqui como CC ou, do inglês, DC, que significa, tanto no português como no inglês, corrente contínua. E também nós temos a corrente alternada, que no nosso português tem esse símbolo como CA ou, do inglês, AC. Vamos lá. Primeiramente, corrente contínua. O nome já é sugestivo. Contínua. Ou seja, os elétrons vão circular um atrás do outro de forma contínua. Ou seja, eles não vão fazer zigue-zague, nem vão fazer onda, não vão variar. Eles vão seguir em linha reta, seja no positivo ou no negativo. E a corrente contínua tem dois tipos. A contínua constante, que é essa linha reta, e a corrente contínua pulsante, que ela segue sem descer para o negativo, sem fazer a onda, ela segue pulsando, como aqui mostra nesse gráfico que aqui representei. É um gráfico positivo e negativo, e a linha dá do circuito. Então, vamos lá. A corrente contínua pulsante, ele fica pulsando. E a corrente contínua constante, ele fica contínuo, sem pulsar, de forma constante. Nos equipamentos eletrônicos, é necessário termos uma corrente contínua constante. E para corrigir isso aqui, existe um circuito na fonte, com capacitores, que vão corrigir e fazer com que isso aqui, aos poucos, vai se transformando em constante. Ok? Então, a corrente contínua é a corrente onde os elétrons circulam de forma contínua, sem sair da sua faixa aqui, seja aqui no positivo ou seja aqui no negativo. A corrente contínua, ela também trabalha com polaridade, positivo e negativo. Corrente contínua, você vai encontrar em bateria de carro, em pilhas, você vai encontrar essa corrente contínua em diversos geradores pequenos. Mas é muito mais comum você encontrar a corrente contínua em bateria de carro, bateria estacionária, em pilhas, bateria de 9 volts, bateria de relógio. Enfim, corrente contínua, ela possui polaridade, positivo e negativo. E os seus elétrons circulam no circuito de forma constante, contínua constante ou contínua pulsante. E a corrente alternada, o nome alternada é porque os elétrons podem ficar alternando entre o positivo e o negativo, o positivo e o negativo. E assim ele vai formando algumas ondas, ok? Eu coloquei aqui as três mais conhecidas ondas da corrente alternada. A mais usual, ou seja, a que chega na tomada da nossa casa aí, que vem da empresa que fornece eletricidade, a companhia elétrica, ela chega nessa onda senoidal, aqui é onde ela vai fazer exatamente esse efeito aqui no nosso gráfico. Esse gráfico aqui você consegue enxergar no equipamento chamado osciloscópio, ok? Também existe a corrente alternada de onda quadrada, onde não forma senoide, ela vem de forma quadrada, alternando entre o positivo e o negativo. E também uma outra bastante conhecida que é a dente de serra, ela faz esse efeito aqui, olha. Ela não é quadrada, ela não é senoidal, ela é dente de serra porque ela vem fazendo esses dentes aqui em forma de serra, ok? Existem outras formas de ondas, ok? Existem outras formas aqui, mas eu coloquei para o nosso conhecimento apenas as mais comuns, as mais conhecidas. A senoidal, a quadrada e a dente de serra, ok? Então a corrente alternada é aquela que chega na nossa tomada, que é gerada pelas usinas hidrelétricas, usinas termoelétricas, usina nuclear, e chega através da fornecedora, a companhia aí, que chega na nossa residência, aí você liga os seus equipamentos, tá bom? A eletrônica, ela vai trabalhar com as duas, tá? Nós vamos ter que ter esse conhecimento e saber diferenciar o que é corrente contínua e o que é corrente alternada. É de suma importância você saber a diferença entre um e outro. Para a gente recapitular, corrente contínua, os elétrons circulam de forma contínua, tá? Sem fazer uma alternância entre o positivo e o negativo. Ela vai ser contínua aqui no positivo, ela vai ser contínua aqui no negativo. Ela pode ser constante ou ela pode ser pulsante. Os equipamentos eletrônicos que trabalham com baixas extensões, eles usam geralmente, ou na sua grande maioria, a corrente contínua. E ele faz, e existe dentro dos equipamentos um circuito chamado fonte, que faz a transformação da corrente alternada, que chega a 110 ou 220 na sua casa, e é rebaixado para 12 volts, 18 volts, 9 volts contínuo. Então, é importante termos esse conhecimento do que é a corrente, os tipos de corrente elétrica. No decorrer desse treinamento, nós vamos falar a todo tempo. É importante, logo agora, nesse segundo vídeo, nós termos esse conhecimento, essa informação. Que você possa guardar essa informação, que você possa continuar pesquisando e entendendo o seu funcionamento e a sua diferença. Corrente contínua, CCDC, corrente alternada, CAAC. Ok? A sua diferença. A corrente alternada, vamos lá. Os equipamentos como ventilador, que tem motor, bomba d'água, equipamentos que necessitam de 60 Hz, que é o caso aqui, a frequência de 60 Hz. Nesse caso aqui, os equipamentos, eles vêm de fábrica preparado para funcionar entre 60 e 50 Hz. Ou seja, na nossa tomada tem que chegar a onda senoidal. A onda que vem em forma de onda, ela alterna entre o positivo e o negativo. Não existe uma polaridade. Quando você tem aí um 220 na sua casa, existem duas fases. Quando você tem 110, você tem uma fase e um neutro na sua tomada. Não existe uma polaridade positiva e negativa. Para você tirar positivo e negativo na energia alternada, você precisa fazer uma retificação através de uma fonte que vai reduzir com a tensão que você quiser do seu projeto. Por exemplo, eu vou baixar de 110 alternado para 12 volts. Quando o transformador rebaixar a tensão para 12 volts, eu vou precisar de um circuito eletrônico para poder dividir o positivo e o negativo. Porque aqui na corrente alternada, você não tem essa divisão. Você não tem a polaridade. Somente na corrente contínua. Então, a nossa segunda aula é de suma importância. É importantíssimo, meu querido, que você tenha esse conhecimento. Você entender qual a diferença entre um e outro. Sem esse conhecimento, eu quero dizer para você que vai ficar muito difícil você compreender o conhecimento da eletrônica básica. Isso aqui é a base tanto para a eletrônica quanto para a elétrica. Ok? Isso aqui é o início de tudo. Então, a nossa segunda aula, após a aula de introdução, a aula número 1, nós tivemos aqui o conhecimento e a diferença dos tipos de corrente elétrica. Corrente contínua, corrente alternada. Quando você compra o equipamento, se você olhar no rótulo dele, a parte de trás, vai estar sempre lá escrito. Corrente, geralmente o equipamento que é fabricado em outro país, vem AC 110 volts. Ou 220 volts. Geralmente com essa abreviação AC. Se for fabricado no Brasil, eles vão botar em português, corrente alternada CA. Então, essa é a diferença. Quando você pega uma fonte dessas, que você liga na tomada, geralmente vem escrito lá 12 volts CC ou DC. Porque ele vem informando que a saídinha daquele plugue é de 12 volts. Quando você pega um carregador no seu celular e você for olhar no rótulo dele, vai ter lá 9 volts DC. Geralmente é fabricado em outro país. Ou seja, é 9 volts de corrente contínua. Então, é importante que você tenha esse conhecimento. Aí na nossa apostila, você pode estar baixando. Vou botar um link aí embaixo para você baixar. Se você já adquiriu, você pode estar entendendo tudo isso que eu falei na nossa apostila do treinamento de eletrônica básica. Querido, então está aqui a nossa segunda aula que chega ao fim. No próximo vídeo, nós vamos estar falando das medidas e das grandezas da energia. Ok? Então, até o nosso próximo vídeo. Até a próxima aula, onde nós vamos estar abordando o próximo assunto. Valeu, um abraço.